Olá galera, na receita de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso pudim de leite ninho, super rápido, fácil de fazer. Então já vai se inscrevendo no nosso canal, dê seu like e vamos lá! Os ingredientes são 500 ml de leite, um leite condensado, um creme de leite, leite ninho e dois envelopes de gelatina incolor. Não precisa ser realmente essas marcas, pode ser qualquer uma, tá? Então vamos começar! Primeiro nós vamos fazer a calda de caramelo. Eu vou fazer no micro-ondas, só que dá pra fazer também no fogo, tá? No micro-ondas eu vou fazer. Então, é uma xícara de açúcar e meia xícara dessa de água. E aí eu vou levar ao micro-ondas. Então, coloquei agora 500 ml de leite no liquidificador, essa receita vai utilizar liquidificador, tá? E agora eu vou acrescentar o leite condensado. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e vou colocar duas xícaras de leite ninho. Então, eu já coloquei agora o leite ninho, duas xícaras e agora a gente vai hidratar a gelatina incolor. Agora nós vamos hidratar a gelatina incolor. Eu coloquei os dois envelopinhos e agora eu vou colocar 10 colheres de sopa de água. Vou misturar e colocar 30 segundos no micro-ondas. Olha como ficou ela depois de esquentar no micro-ondas, 30 segundos. Agora a gente vai colocar no liquidificador e ele vai bater tudo. Bom, pessoal, depois de bater durante 3 minutos lá no liquidificador o conteúdo do leite ninho, agora a gente vai untar a forma com a calda de caramelo e em seguida colocar o conteúdo aqui na forma. Bom, pessoal, já coloquei o conteúdo aqui na forma. Eu coloquei um filme, aquele plástico de filme PVC por cima. Agora eu vou levar à geladeira durante 5 horas pra ficar pronto. Ou até ficar consistente, tá, pessoal? Olha, eu desenformei e ficou assim, olha. Então é isso, galera. Boa apetite! Boa apetite!